Começa o segundo tempo, quatro para o time do amigo Samba, dois, dois para o time do Sota Fé. Quarta dor, rapaziada, confirmei aqui, já confirmei comigo o time, tchau. Já confirmei comigo o time, quem fez o gol do time do amigo Samba foi o Marcelinho Sky, foi o Paulinho, foi o Thiago e por último foi o Juninho, o filho do Marcelinho Sky. E se você chegou aí agora, já se inscreve no nosso canal do Youtube, compartilha com amigos ou partilha com a família, manda para quem que você quiser. E vão se inscrevendo, e vão se inscrever porque agora a gente já tem 191 de inscritos, eu só quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Mandou aqui para o Ceará, conseguiu pegar, deu pra cerrar. Marcelinho Sky, conseguiu tirar. I.M. Tocou, mandou aqui para o Lins. Luiz para o Marcelinho Sky. Chegou o Luiz, brigou ali. Aí quem ganhou é o time do Sota Fé. Acabou no time do Sota Fé. Acabou no time do Sota Fé. E o tocou, passou. Por enquanto está 4 a 2. É ali a camisa de futebol. Aqui está rodada. É esse que eu tenho do time, do time do Sota Fé. Cruzamento. Fugol! É do time do Sota Fé. 3 para o Sota Fé. 4 que foi o time do Amigo Samba. Ninguém cabeceou e o cara cabeceou e fez o gol. Por enquanto está 4 a 3. Mandou, mandou aqui para o Ceará. Tira o Dali, goleirão. Mandou para o Thiago. Deu errado. Vamos, gente! Mandou aqui para o time do Sota Fé. Bateu em cima do Thiago. Do que, gente? Do Michael. Opa! Avança aí. Só estou na P. Só estou na P. Chegamos nos 3 minutos. Eu ia filmar o jogo. Com o meu microfone aí, segundo o tempo. Aí soltou uma partida do meu microfone. Que é no paculo da cara, no meu ouvido. Vai ser Linskai. Segurou, segurou, segurou. E fez a falta. É falta aqui do Amigo do Samba. Nós chegamos nos 3 minutos. O primeiro tempo ficou 4 a 2. Agora está 4 a 3. O time do Santa Fé já fez o gol. E foi o gol disso que eu tenho. Henrique. Henrique não mandou aqui para o Luiz. Acabou o Luiz. Henrique não mandou para o Ceará. Brigando ali, brigando ali. Opa! Opa! Os jogadores do time do Amigo do Samba estão reclamando ali. O Juizão deu nada. O equipado está 4 a 3. Lembra que esses dois times já se enfrentaram várias vezes. Também amistosos também. E no campeonato que foi da Céu e do campeonato do Grêmio também. Será? Mandou para o Luiz. Luiz para o Marcelino. O Luiz caiu de bronze. Gira o dali. Mas que o Juaz vai para trás. Everton. Não mandou para ninguém. Era para o Luiz. Acabou o time do Santa Fé. Tocou na frente. Bateu o gol. Gol! É do time do Santa Fé. Quatro para o time do Samba. Três para o time do Santa Fé. É isso aí. Saiu o Guilherme e entrou o Diego. Está 4 a 3 agora. Já chegamos cinco minutos. Botas. Aqui. Manda mão dando a bola. Bateu. Mandou para ninguém. Acabou o Diego. Volta para trás para o Henrique. Bolão na frente. Tirou. Luiz Agora o Luiz Mandou aqui Para o Ceará Vamos, vamos Vamos, vamos Mandou aqui na frente Chegou ali o Maicon Só o dirigimento Tira muito do Gombino do Sabá Henrique Tá levando sozinho Henrique Henrique mandou aqui para o Diego Saiu o cruzamento muito baixo Tira o dali Tira o do Santa Fé Mandou o tiro do Santa Fé Tocou Ixi, o Hamilton Bateu na trave O Everton defendeu E a bola bateu na trave Quase que a bola entrou E esse que eu tenho É esse que eu tenho Para o time do Santa Fé Ixi, já foi até cobrado Virou o Dali Maicon Tirou Voltou para o tiro do Sabá Bateu E a bola sumiu E Everton defendeu Então é esse que eu tenho Para o time do Santa Fé Chegamos sete minutos Do segundo tempo Cruzamento Olha a bicicleta O cara errou Imagina se ele acerte Ia ser um golaço Luiz Tiago Volta para trás Henrique Mandou para o Marcelinho Sky Tocou para o Tiago Mandou para o Ponceará Corregou E o Juizéu Marconi Capricha, capricha agora Tá marcado É falta da equipe Do time do Abirut Sabá Tá 4 a 3 agora Pode bater ali o Tiago O Marcelinho Sky Vai bater Tiago bateu Em cima da barreira Volta gente, volta E mandou aqui para o Santa Fé Bateu para o gol O time do Santa Fé Acertou o travessão Andou do... Taca o time do Santa Fé Bateu para o gol E a bola foi lá de fora Não teve desvio Então é só tiro de meta Vai sair o Michael Acho que vai entrar o Alecá agora Henrique Mandou para o Tiago Henrique O time do time do Santa Fé Everton Pegou tranquilidade Mandou no Fé para o Marcelinho Sky Ribulão Dá fé o Marcelinho Sky Segurou Tocou Parcerado Deu Vamos tocar a bola O time do Santa Fé Mandou no Fé Escorregou de 2 O cara escorregou O passe do Santa Fé Foi muito rápido Aí tocou Ele acabou de correr a bola E a bola subiu Thiago volta para trás Para o Henrique Henrique Para o Marcelinho Sky Marcelinho Sky Para o Luiz Vou aqui para O Chile do Santa Fé Está chegando ali Tentando tirar o Ceará Não conseguiu O Alicá está ali Está acabando O Chile do Santa Fé Está um rolê Está um rolê Opa É falta da equipe Do time Do time É falta da equipe Do time do Santa Fé Está 4 a 3 Já chegamos aos 11 minutos Do segundo tempo Por enquanto Está 4 a 3 Chegamos aos 11 minutos Colocou do lado Olha o Chile do Santa Fé Bateu para o gol Teve outro Teve desvio Então é esse que eu tenho Cruzamento Passou Lateral Já chegamos Dois minutos agora Lateral do time do Amigo do Samba Já foi cobrado Mandou aqui para o Ceará Saiu outra falta Saiu outra falta A bola A bola É falta da equipe Do time Solta a fé Vamos lá Vamos lá Vamos lá E tirou 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 da linha De qualquer jeito Saiu o meu aqui errado Chegou ali o Guilherme Outra falta Opa Vai voltar Hum, Guilherme tá sentindo Dois ali Esse aí vai Aguentar até o final, ele aguenta Qualquer coisa Outro jogador pra poder entrar Mas agora tá tudo bem É falta da equipe do time do Amilson O Alencar mandou errado Henrique tirou Mandou pro time Pro time do Santa Fé Tocou, mano, olha a habilidade Do cara, tá brigando ali O Henrique, o Marcelinho Sky Tirou de qualquer jeito Mas foi muito estranho Opa É outra falta É falta da equipe do time Do amigo do samba Dá 4 a 3 Começa ali Sky Luiz Acabou Luiz Mandou para o Henrique Henrique, Henrique Mandou para o Guilherme Deu errado Acabou o time do Santa Fé O cara escorregou ali Luiz Henrique voltou para trás Andou batendo Voltou pro time do Santa Fé Bateu pro gol Bateu em cima Já chegamos Já chegamos aos 14 minutos Já chegamos aos 14 minutos Bateu em cima Bateu em cima Olha o time do Santa Fé Bateu pro gol É do time do Santa Fé Empatou o jogo 4 para o Guilherme do samba 4 para o time do Santa Fé O Ricardo está 4 a 4 Empatou o jogo Marcelinho Sky Mandou aqui para o Guilherme do samba Chegou ali Vamos lá Vamos caralho Tira dali o Guilherme de qualquer jeito O jogo está 4 a 4 Empatou o time do Santa Fé É um grande jogão Esses dois times Se conhecem muito bem O time do Santa Fé mudou Bastante até Daqui pra cá Até esse ano de 2020 Agora vamos ver Como vai ser no ano que vem Esse amigo só vai continuar Vai disputar o campeão Acho que vai continuar assim Henrique mandou Foi aqui para o Thiago Thiago Tocou para o Marcelinho Sky Mandou aqui para o Paulinho De errado Eu falo da equipe do time Do Santa Fé Dezesseis minutos Dezesseis minutos Dezesseis minutos Ah, tem um gol Everton Tirou o Daniel Lecar Acabou de Guilherme Henrique Henrique Boa, boa Ele sentiu ali E o cara fez a foto em cima dele Henrique Tocou para o Pudim E Virou o jogo Para o Thiago Marcelinho Sky Chegou ali Ai, ai, ai Mandou Partiu Santa Fé Tocou O gol Do time do Santa Fé É isso aí Rápido Rápido Intervalos Esse rapaziada Vão ser uma Uma parada Trênica Rapidinho Rapidinho A gente volta Cinco para o Santa Fé Quatro Tocou É isso aí Rapaziada Já estamos de volta Cinco para o Santa Fé Quatro para o Mindo Saba Henrique Música Os dois são expulsos agora. É falta da equipe e do time. Bateu o gol! Mando meu joelho por ficar mais de formato. Mando! Bateu o gol! Mando para a polícia. é lateral, é lateral para o time que estava, mandou para o polis, passou 20 minutos 20 minutos, é o segundo tempo, mandou, mandou aqui, opa, está marcando 20 minutos, é o segundo tempo, mandou, 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 mandou. mandou aqui para o Paulinho, Luiz, o Thiago ali voltou para o Luiz, Luiz para o Henrique, e o Henrique para o Budinho, Budinho mandou para o Guilherme, brilhando ali, o K conseguiu tirar. é outro lateral, o Oricano está 5 a 4, o Henrique cabeçou, veio que errar no Marcelista, o Henrique não conseguiu tirar, dá um cabote, solta a fé, Luiz dá o carrinho. mandou, bateu para o gol, tirou, Henrique, Marcelista cai, Marcelista cai para o Paulinho, ligando ali o Paulinho, opa, ele só mandou seguir. o Paulinho já foi cobrado, Paulinho, Paulinho mandou para o Thiago, mandou para o Paulinho, opa, o Juizel está marcando, volta. Maringá, você deu uma falta dessa, Maringá, não precisa não, Maringá. Maringá, você está de viadinha que você deu uma falta dessa aí, Maringá. falta da equipe, do time do Amigo do Samba. vamos, Henrique, do time do Amigo do Samba. vamos, Henrique, do time do Amigo do Samba. empatou o jogo do time do Amigo do Samba, Marcelinho e Sky. o Santa Fé tem 5. começou 4x2, depois fez 1x2, depois fez 2x6, aí ficou 4x4. aí o Santa Fé vem mais um, 5x4, agora está 5x5. 5 para o Amigo do Samba, 5 para o Santa Fé. já chegamos 24 minutos, o Amigo do Samba conseguiu empatar. acabou o time do Santa Fé, colocou, batemos direto lá no cantinho. do time do Amigo do Samba. 6 para o Amigo do Samba, quer dizer, 6 para o Santa Fé, 5 para o Amigo do Samba. 6x5. 7 a 0,25. correctedra, 3x5, 8x5, 말이 aquilo que nasce. vem para o Luiz. Thiago, tem todo mundo aqui. Ó ele tirou o Santa Fé, tirou da linha do Thiago. Mano aqui, mano, para o Paulinho, tá? O goleiro conseguiu tirar. Lateral. Mas chegamos aos 25 minutos, é o segundo tempo, o Marcelo Escaro não conseguiu pegar, taca a bola, o tiro do Santa Fé bateu pro gol e a bola subiu. 5x4, 5x5, agora tá 6x5, a Missão tem Sánchez se empatar ou tem Tavira hoje, o Guilherme tá brigando ali, brigando, 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 chutou de qualquer jeito. Luiz Henrique, Marcelo Escaro, passou. Quem tá com a bola é o tiro do Santa Fé. Pegando. Em... Maté e pulou. Chegou o Juninho ali. Paulinho mandou aqui. Vamos fazer aqui. Agora está acerto assim, né, Ceará? Lateral, lateral por time. Lateral do time de Santa Fe já foi combate, então joga para trás. Matei em cima do Henrique. É isso que eu tenho. Já chegamos aos 27 minutos. Está 6 a 5. Aguizão tem chance de empatar. Ou tentar virar. Chegou ali. Vamos zerar. Vai zerar. Acabou o tio Santa Fe. E fim de jogo. 6 para o Santa Fe. 5 para o Amigos do Samba. É isso, rapaziada. Terminou essa rodada. Essa rodada. Do time do Amigos do Samba. E o Santa Fe. Muito obrigada a tua gente. Obrigado seu carinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe o comentário. Compartilhe com a família. Manda para quem que você quiser. Tamo junto, rapaziada. E vocês já saem do canal Riata Games. Aqui tem emoção de verdade. Tchau.